Manda, ó Senhor do céu, fogo santo ao povo teu, Manda luz, teu poder, fogo que destrói o mal, Fogo santo, celestial, manda luz, teu poder, Manda luz, o teu poder, o poder renovador, Pelo teu imenso amor, vem Senhor, selar teu povo, Com o amor, consolador, Vem as bênçãos derramar, e os que dormem despertar, Manda luz, teu poder, e das nossas vidas faz, testemunho eficaz, Manda luz, teu poder, manda luz, o teu poder, O poder renovador, pelo teu imenso amor, Vem Senhor, selar teu povo, com o bom, consolador, Vem nos dar as orações, visitando os corações, Manda luz, teu poder, em constante comunhão, esperamos tua unção, Manda luz, teu poder, manda luz, o teu poder, O poder renovador, pelo teu imenso amor, Vem Senhor, selar teu povo, com o bom, consolador, Manda luz, teu poder, manda luz, o teu poder, Quem pode conduzir, ao nosso eterno lar, Quem pode dar-nos mais forças, Quem pode nos socorrer, Aquele que, por piedade, foi na cruz, por nós morrer, Jesus, que sobretudo, recebeu de Deus poder, Jesus, é o nosso guia, perfeito e fiel, Esperemos noite e dia, Só em Cristo, Emmanuel, Por um caminho plano, nos guiará Jesus, Ele nos ilumina, com sua eterna luz, É Ele quem nos envia, virtude, graça e poder, E neste mundo de trevas, nos fará esplandecer, Vindando a jornada, sua face iremos ver, Jesus, é o nosso guia, perfeito e fiel, Esperemos noite e dia, Só em Cristo, Emmanuel, Deus seja eternamente louvado, Deus. Do Pai das luzes, o Deus vivente, Veio com glória, Cristo Jesus, Jesus, o Santo Filho do Onipotente, É para o mundo, vida e luz, Sol da Justiça, Sol da Justiça, Temos agora, teu resplendor, Graça trouxeste, do Pai eterno, Misericórdia ao pecado. O povo santo, iluminado, é dirigido, por essa luz, Pois do seu trono, o Rei amado, Vigia sempre, e o conduz. Sol da Justiça, Sol da Justiça, Temos agora, teu resplendor, Graça trouxeste, do Pai eterno, Misericórdia ao pecador. Do mal a força, se enfraquece, É dissipado, o seu poder, Pois é só Cristo, quem prevalece, Seu reino avança, para vencer. Sol da Justiça, Sol da Justiça, Temos agora, teu resplendor, Graça trouxeste, do Pai eterno, Misericórdia ao pecado. Misericórdia ao pecado. Benção dos céus prometidas, Nós esperamos, Senhor, Pois o Evangelho seguimos, Fruto do teu grande amor. Ó Criador, Benção dos céus, Os teus amados esperam, Ansiosamente, Senhor. Pai Celestial, Ouve os teus, Balsamo as nossas almas, São tuas bênçãos de amor. Nós os teus santos pedimos, Humildemente, Senhor, As tuas mãos piedosas, As tuas mãos piedosas, Abre em nosso favor. Ó Criador, Benção dos céus, Os teus amados esperam, Ansiosamente, Senhor, Ansiosamente, Senhor. Pai Celestial, Ouve os teus, Balsamo as nossas almas, São tuas bênçãos de amor. Sela, Senhor, Sela, Senhor, Teus remidos, Com o bom consolador, Vem conduzir-nos a todos, Para os céus, ó Senhor. Ó Criador, Ó Criador, Benção dos céus, Os teus amados esperam, Ansiosamente, Senhor. Pai Celestial, Ouve os teus, Balsamo as nossas almas, São tuas bênçãos de amor. Éramos mortos, Mas sobra as más, Jamais tivemos Divina paz, Glória ao bom Jesus, Já temos sua luz, Dele nos vem poder, Para vencer. Nós fomos feitos, Do mundo à luz, Por nosso Mestre, Cristo Jesus, Firmes devemos ser, Nunca ao mal ceder, Avante para os céus, Mar do bom Deus. Já deste mundo, Não somos mais, Temos moradas celestiais, Com os tempos, Temos do grande Deus, São os eleitos seus, Vivamos no temor, Do salvador. Todos unidos Quermos Jesus Os seus remidos Ao céu conduz É bom viver no amor Aos olhos do Senhor Humildes e fiéis Ao Rei dos Reis Que prazer andar com Cristo E a sua voz ou eu Meditar em seus conselhos Que o darão feliz por vir Ó queridos consagremos Nossas vidas ao Senhor Para termos a herança No seu reino de esplendor Jesus Cristo É poderoso Forte, santo Muito e valoroso Sumo, sábio Maravilhoso É o Senhor de tudo É Rei Luiz Que prazer É me dar com Cristo Desfrutar o seu amor Combater a iniquidade E ao fim ser vencedor Neste mundo O Senhor Por nós morreu na dura cruz Para darmos vida e glória Onde a eternidade Onde há eterna luz Jesus Cristo É poderoso Forte, santo Muito e valoroso Sumo, sábio Maravilhoso É o Senhor de tudo É Rei Luiz Que prazer Que prazer É andar com Cristo O caminho que conduz As moradas Sempre eterna De esplandecente luz Só em Cristo A verdade Vida, graça E perdão Nele temos a certeza De alcançar A perfeição Jesus Cristo É poderoso Forte, santo Muito e valoroso Sou o sábio Maravilhoso É o Senhor de tudo É Rei dos Meus Há uma pátria Perfeita em beleza Pátria eterna Sublime de amor Nessa pátria Divina riqueza Tudo tem Eternal esplendor É nos céus É nos céus Essa pátria De vida e de amor Nela está Nosso Deus E Jesus E Jesus Nosso amado Senhor Adeus Pai O louvor Tributaremos Tributaremos E a Cristo O rei Divina E um dia Ao céu Subiremos Vivermos Viviremos Na glória Eternal É nos céus É nos céus É nos céus Essa pátria De vida e de amor Nela está Nosso Deus E Jesus E Jesus Nosso amado Senhor Ao Cordeiro De Deus Cantaremos Nessa pátria Divino louvor Congregados Amado Ali estaremos Ali estaremos Ante o trono De Deus Criador É nos céus É nos céus Essa pátria De vida e de amor Nela está Nosso Deus E Jesus Nosso amado Senhor E Jesus Nosso amado Senhor Deus Seja eternamente Louvado Perto está O porto Da salvação Perto está O lar Eternal Brevemente Os filhos De Deus Verão A cião Celestial Grande festa Haverá nos céus Para os santos Do Senhor Aleluia Glória Glória Ao nosso Deus Quanto é grande Seu favor Sobre as águas Cristo Jesus Virá Quando o mar Se empravescer Se empravescer O furor Do vento Aplacará Pelo imenso Seu poder Grande festa Haverá Haverá nos céus Para os santos Do Senhor Aleluia Glória Glória Ao nosso Deus Quanto é grande Seu favor Cristo Cristo No seu reino Exaltará Quem viver Com fé E valor E com glória Eterna Coroará O fiel E vencedor Grande festa Haverá nos céus Para os santos Do Senhor Aleluia Glória Glória Ao nosso Deus Quanto é grande Seu favor Um peregrino Um peregrino Sou aqui Pois o meu lar Está nos céus Em breve Irei Viver ali Unido Aos Fieis De Deus Que alegria Sem igual Há de sentir Meu coração Terei repouso Eternal No fim da peregrinação Inigualável galardão Espera em breve Espero em breve Alcançar Da divinal Consolação Junto aos fiéis Vou desfrutar Que alegria Sem igual Há de sentir Meu coração Terei repouso Eternal O fim da peregrinação O fim da peregrinação Irei Irei a pátria Irei a pátria Eternal Darei louvor E sem cessar A Deus O Pai Celestial Que alegria Seria sem igual Há de sentir meu coração Terei repouso eternal No fim da peregrinação Recorda por fé minha alma A angústia do teu Redentor Recorda que muito te ama Por ti padeceu o Senhor Louvemos a Deus Pai eterno Que suas promessas nos deu Louvemos Jesus sempre eterno O Senhor do universo e do céu Orando elevo ao alto Ao trono do bom Redentor O meu coração que mui grato Jubila por seu grande amor Louvemos a Deus Pai eterno Que suas promessas nos deu Louvemos Jesus sempre eterno O Senhor do universo e do céu Ó glória a Deus nas alturas Pois luz enviou o Senhor A fim de sofrer amarguras Louvemos a Deus nas alturas E dar-nos seu reino de amor Louvemos a Deus Pai eterno Que suas promessas nos deu Louvemos Jesus sempre eterno Louvemos a Deus Pai eterno O Senhor do universo e do céu Recorda por fé Recorda por fé minha alma Oh Jesus Jesus por nós morreste Com teu sangue nos compraste Do pecado nos salvaste Dentre os povos e nações Somos reis e sacerdotes Somos reis e sacerdotes Ao autor do universo Tu trouxeste amor excelso Para os nossos corações Para os nossos corações Tu trouxeste amor excelso Para os nossos corações Oh Jesus Oh Jesus Tu és o forte Aboliste a própria morte Preparaste a grande sorte Aos teus santos e feriéis Voltarás Voltarás com majestade Triunfante e glorioso Voltarás celeste esposo Tu voltarás Tu voltarás Oh rei dos reis Voltarás celeste esposo Tu voltarás Oh rei dos reis Voltarás Voltarás com grande glória 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 Do Teu nome, ó Senhor Já se cumprem as promessas Do fiel conserto eterno Glória, glória ao superno Glória a Deus, o Criador Glória, glória ao superno Glória a Deus, o Criador Este mundo enganador Só tristezas nos dá Nele há pranto, morte e dor Que na glória não há Lá no céu, o lar de amor Não há morte, não há dor Não há pranto e nem tristeza Mas há paz e esplendor Nossas lágrimas ao fim Enxugadas serão Por Deus, Pai, o Criador Lá no céu, o lar de amor Não há pranto e nem tristeza Mas há paz e esplendor Na cidade do Senhor Onde é eterna a luz Os fiéis, os fiéis Os fiéis contemplarão Nosso amado Jesus Lá no céu, o lar de amor Lá no céu, o lar de amor Sou amado por Jesus A palavra se me diz Ele é a minha luz E me leva ao seu país Cristo me ama Cristo me ama Sei que me ama Muito me ama Em Cristo sou feliz Sou amado por Jesus Pois por mim na cruz morreu Ele agora me conduz Para o lar que prometeu Para o lar que prometeu Cristo me ama Cristo me ama Sei que me ama Sei que me ama Muito me ama Em Cristo sou feliz Sou amado por Jesus Sou amado por Jesus Sou amado por Jesus Pois comigo sempre está Seu amado por Jesus Eu amo por Jesus Em Cristo sou feliz Cristo me ama Sei que me ama Muito me ama Em Cristo sou feliz Amém, meu Deus Abrigado em Jesus Lutas não mais temerei Ele é a minha luz E por ela andarei A Jesus, meu Senhor Minha vida consagrei Em meu bom Redentor Forte abrigo encontrei Abrigado em Jesus Posso sempre caminhar Pela senda que conduz Ao sublime eterno lar A Jesus, meu Senhor Minha vida consagrei Em meu bom Redentor Forte abrigo encontrei Abrigado em Jesus Mesmo quando em aflição Sinto em mim a sua luz Que ilumina o coração Que ilumina o coração A Jesus, meu Senhor Minha vida consagrei Em meu bom Redentor Forte abrigo encontrei Que grande bem É andar com Cristo É andar com Cristo Mestre Que privilégio É servir a Deus Sobrima e benção É a paz celeste A paz que Cristo Deu aos seus Que grande bem Eterno bem Recebemos de Deus É muito feliz Aquele que procura Aqui no mundo Agradar a Deus Obedecendo Obedecendo A palavra pura Será honrado Lá nos céus E grande bem Eterno bem Recebemos de Deus 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 nos dará A bem-aventurança Inexplicável É tão grande amor Seu reino eterno É a nossa herança Bendito seja Bendito seja O Criador Que grande bem Eterno bem Recebemos de Deus Como você A espécie de Deus A espécie de Deus Desde pequenino Deus, o Criador Fez-me conhecer a Cristo Salvador Tem manifestado em mim o seu amor Pelo bom Consolador Glorificarei, glorificarei Ao Senhor Jesus e a Deus o Criador Sendo eu pequeno, separado estou Para a glória do Senhor Com perseverança clamo ao Senhor Esperando dEle força e fervor Nas tribulações serei um vencedor Pois Deus ouve o meu clamor Glorificarei, glorificarei Ao Senhor Jesus e a Deus o Criador Sendo eu pequeno, separado estou Para a glória do Senhor A gloriosa Pátria, a rei de alcançar Se seguir a Cristo sem desanimar Nada neste mundo pode se igualar Como aquele eterno no mar Glorificarei, glorificarei Ao Senhor Jesus e a Deus o Criador Sendo eu pequeno, separado estou Sendo eu pequeno, separado estou Para a glória do Senhor Forasteiro, sol no mundo Forasteiro, sol no mundo Forasteiro, sol no mundo Para o céu Para o céu vou caminhando Onde os fiéis entrarão Viverei com os fiéis Para sempre lá nos céus Pois no número dos santos Eu serei contado por Deus Ansioso eu espero Ver a face do Senhor Contemplar a formosura Contemplar a formosura E a glória do Redentor E a glória do Redentor E a glória do Redentor Viverei com os fiéis Para sempre lá nos céus Pois no número dos santos Eu serei contado por Deus Com a multidão cantando E louvando ao Senhor E louvando ao Senhor Entrarei com o regozijo Entrarei com o regozijo No celeste lar de esplendor Viverei com os fiéis Para sempre lá nos céus Pois no número dos santos Eu serei contado por Deus Se eu for aqui provado Clamarei a Ti Senhor Tu és o meu socorro Tu és o meu socorro E também meu defensor E só por Teu poder Farei o Teu querer E vencerei por fé O mundo enganador Se eu for aqui tentado Se eu for aqui tentado Clamarei a Ti Senhor Confiante que ouvirás E atenderás ao meu clamor Se junto a Te viver E Te obedecer Por certo eu serei Em tudo vencedor Se eu for aqui oprimido Clamarei a Ti Senhor O Santo Evangelho Me dará o Teu valor Com Tua proteção Terei a salvação E exaltarei Teu grande nome Ao Salvador Já desde a minha infância Clamo a Ti Senhor De todo o coração E com sincero amor E Tu, meu bom Jesus És sempre a minha luz E me conduzirás Ao ar de esplendor Eu te amo Tchau, 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 Tchau Legenda Adriana Zanotto